Eu apercibo mesmo a mais um vídeo. Bom, eu tô fazendo um negócio diferente, esse vídeo eu tô comentando, só que eu tô com uma gameplay aí de fun, a mascote Mayrand, a Brander Hencast, só que eu quero conversar sobre Dark Deception. Eu não vou fazer um vídeo grandão, porque eu acho que não tem coisa suficiente, eu quero comentar sobre isso. Bom, o capítulo 5 de Dark Deception tem ainda a data de lançamento desse ano, só que eu pessoalmente acho que vai ser adiado pra 2025. A maioria da comunidade acha que vai ser adiado pra 2025, pelo menos aqui no Discord do Glowstick, é o que a galera mais fala. Cara, eu acho que vai ser. Eu acho que 2025 com certeza vai lançar, só que esse ano eu tô achando que não. Mas o que isso significa? Eu só queria falar sobre o capítulo 5 mesmo. O capítulo 1 até 4, vamos voltar um pouquinho. Quando lançou o capítulo 4, antes de lançar, o capítulo 1 até 3 teve o update Enhanced. Esse update melhorou os visuais do jogo, mudou coisas do gameplay e adicionou bosses no capítulo 1 e 2 que não tinham antes. São mais ou menos bosses, né? Mais ou menos. Mas acho que dá pra chamar de boss. Foi uma atualização que, ou seja, mudou todos os outros capítulos anteriores. Agora, com o capítulo 5, vamos ter o Enhanced Plus. É como se fosse uma continuação desse update. E o que que esse update vai ser? Vai ser melhorias pro capítulo 1 até 4. Vai focar mais em visual, vai ter uma coisinha ou outra gameplay diferente, uma cutscene ou outra nova, mas vai ser pelo jeito pouca coisa. Só que, o que que... Quando que ia sair esse Enhanced? Eu posso estar falando besteira. Eu acho que o Enhanced original do capítulo 4, ele lançou junto com o capítulo 4. Eu acho que foi assim. Eu acho que os youtubers receberam antecipado o Enhanced. A galera não pôde jogar, só pôde jogar quando lançou o capítulo 4. Eu acho, não tenho certeza, não lembro direito. E no capítulo 5, só ia lançar o Enhanced Plus com o capítulo 5. Só que hoje... Não, só que hoje da manhã o Vincent tweetou, 12 horas atrás, não é verdade? Uma hora da manhã, na verdade, e ele tweetou. Que é fuso horário, essas coisas. Que... O... Calma, cadê? O específico... Ó, o capítulo 1 até o capítulo 4 vão chegar no console antes do capítulo 5. Tá, o que que isso significa? O cap... As versões do console, pelo que ele falou, ele não ia conseguir lançar em capítulos, Porque em console não existe isso de capítulos. Ou você... É demo e o jogo completo. Acabou. Então, ele... A galera ia ter que esperar lançar o capítulo 5 pra poder jogar o capítulo 2, 3 e 4. Né, que o 1 é a demo. Só que ele falou que vai dar pra jogar o capítulo 1 até 4. Vai lançar antes do capítulo 5. Eu não sei como que isso funciona. Talvez ele faça o capítulo 5 em formato DLC, em formato update. Alguma coisa ele vai fazer. O Super Dark Deception passou por isso. O Super Dark Deception, ele tem até um negócio, cara. É que ele vai ter 3 troféus de platina no Playstation. Platina quando faz todas as conquistas. Só que como que um jogo tem 3 troféus de platina? Porque cada capítulo vai ser lançado... Os capítulos vão ser DLCs. Vão ser lançados como DLCs. Cada capítulo vai ser separado e vai ter um troféu de platina. Talvez seja parecido com o capítulo 5, eu não sei. Mas tá. Em Hensed, vamos ter o Hensed. Só que daí... Vincent Livins, criador do jogo, tweetou lá que eu falei uma hora da manhã que vai... Opa, quase morri aqui. Que vai chegar nos consoles do capítulo 1 até 4 antes. Porque... Ah, por que que isso ia acontecer? Também. Porque eu... Nossa... Não é agora pra falar isso não. Calma que eu tô me enganando aqui. Ó, só que daí depois, ele falou... Que a... A versão... Por isso eu tinha falado que ia lançar o capítulo 1 até 4. Tá bom. Só que tinha um detalhe. Um dos motivos que no computador também ia lançar o Enhanced Plus com o capítulo 5... É porque eles estavam trabalhando no jogo... E não dava pra separar. Os arquivos do capítulo 5 estavam juntos na mesma build ali do Enhanced Plus. E se eles se separassem pra lançar aí... Talvez ia dar muito trabalho e eu podia acabar vazando algumas sets, né? Igual aconteceu no Super Dark Deception. Que tipo, vazou o nome das duas fases. Que é a Fear Fortress e a Wicked Ways. Então poderia vazar alguma coisa séria mesmo. Tipo, do capítulo. Vai, imagina. Vaza a imagem do boss final do jogo. Daí ferrou. Daí eles não iam fazer isso. Só que daí ele fez o seguinte. Tweetou. Que... Esses updates que, né? Aqui, ó. Sim. A versão do console vai ter a versão atualizada do capítulo 1 até 4. Incluindo tradução para os capítulos. Não. Localização para todos os capítulos. Localização, eu acho que é tradução, cara. Eu acho que é tradução. Pra mim não faz sentido ser outra coisa. Então eu acho que o capítulo 1 até 4 vai ser traduzido. No caso aqui do GNTBR, é o capítulo 4. Que não tinha tradução antes. Mas, tá bom. Tá bom. O que que isso tem a ver com o que eu tava falando? Não iam poder lançar o capítulo 1 até 4. Antes do capítulo 5. Só que a versão de console vai ter um capítulo 4 atualizado. Antes do capítulo 5 de console. Algo aconteceu. Não tenho certeza de nada aqui. Eu posso falar uma besteira. Mas, pelo que eu acho. Pelo que eu ouviu a galera falando. Eles deram algum jeito de separar o Enhanced Plus. E o Enhanced Plus vai lançar antes mesmo. Eles mudaram isso. Os motivos que pode ter sido isso. É porque o jogo. O Dark Reception vai ter melhorias gráficas de novo. Eu vou ficar... Cara, eu acho que... Eu explodo. Eu entro em comoção espontânea. É isso que eu falo? Comoção espontânea? Eu acho que isso é pegar fogo, né? Eu morro. Se não rodar no meu PC. Aí você tem que rodar. E também ele vai sair da Unreal Engine 4. Pra Unreal Engine 5. Tenho medo. Mas vai melhorar bastante os gráficos, né? Pelo jeito vai ser a última transição gráfica que vai ter por um bom tempo. E, cara... Talvez nessa transição de Engine. Eles conseguiram separar de algum jeito. Esse é um dos motivos também que o capítulo 4 até hoje tem bugs que não foram resolvidos. Não é porque eles são preguiçosos. É porque eles arrumaram os bugs. Só que agora... Não tem como separar. Porque pode acontecer de coisa e vazar a coisa do jogo. Não tô conseguindo falar. Tô perdendo a respiração. Que rápido. Que droga, hein? Então pode acontecer isso de vazar alguma coisa. Mas... Né? Poderia acontecer. Mas agora talvez tenham mudado isso. Nessa mudança de Engine. Não sei. Só que daí... Eu tenho que achar o post aqui no Twitter. É... Eu acho que foi aqui. Não. É aqui eu acho. Eu... Tweetei perguntando pra ele. E sobre a versão do Steam? Vai receber o update? Eu perguntei pra ele se ia ter atualização na Steam. Se a gente ia receber essa atualização. A versão do computador. Antes do capítulo 5. Daí... Ele me respondeu. Eu achei que não ia responder. Ele respondeu aqui. O outro cara perguntou. Importante. Tem que perguntar aqui. Perguntei porque eu vou falar agora. Eu não tenho certeza absoluta. Mas é o que eu consegui entender. Ele falou? Claro. Ah, claro. Que vai ter o update na Steam. Só que eu acho que eu não perguntei direito. Eu perguntei se ia ter o update. Eu não perguntei se ia ter o update antes do capítulo 5. Acabei de perguntar aqui. Mas eu acho difícil ele responder. Do Vincent. Então, cara. Eu não tenho certeza se vai lançar o Enhanced Plus separado. Pelo que ele respondeu ali. Eu acho que sim. Eu acho que a lógica é que lance separado. Porque a gente já sabia que ia ter o Enhanced. Então. Eu espero que ele tenha respondido falando aquilo. Porque não tenho certeza, cara. Eu realmente espero que lance o Enhanced Plus antes do capítulo 5. Só que, cara. Eu acho que vai. Porque se eles conseguiram separar. Para console. Por que eles não iam conseguir separar para o PC? Então, eu acho que isso praticamente confirma aí. Que o Enhanced Plus. Se as mudanças do capítulo 1 até 4. Eu vou lançar antes. Qual que era o meu plano? Para quando lançar o capítulo 5. Gravar vídeo. Quando lançasse. Eu ia tentar correndo postar. Vídeos do Enhanced Plus. Nossa. Estou sendo morto, cara. Eu. O plano era o seguinte. Eu ia fazer um vídeo jogando o capítulo 1, 2 e 3. E o outro jogando o capítulo 4. E aí talvez eu mostrasse gameplay rapidona lá. Eu ficava umas 3, 4 horas jogando esses jogos. E daí eu ia direto para o capítulo 5. Não gostava disso. Não gostava. Porque eu ia ter que. Não ia poder experienciar o capítulo 5 no lançamento. Mas agora. Com isso. É. Eu também ia ter que postar os vídeos. E demorar. Ia dar um trabalho. Mas. Com isso. Talvez não tenha que me preocupar com isso. Porque eu posso jogar o capítulo 1 até 4 antes. Também. Onde eu vou falar agora. Não é garantido que isso é um Enhanced Plus. Ele falou que é a versão. Atualizada. Do capítulo 1 até 4. Com isso. Eu acho que é o Enhanced Plus. Eu tenho quase certeza que é. Mas nada que eu estou falando aqui. É 100% de certeza. Claro. Ele postou as coisas. Mas isso aqui. Da Enhanced Plus. Não é certeza. Hora de tossir. Cara. Meu Deus. Olha a hora que eu vou tossir. Faz ferrar. Estou gravando vídeo. Está continuando. Não é certeza da Enhanced Plus. Só que. Eu acho que vai ser. Eu acho que vai. Então. O que que vai. Como que vai funcionar. Quando eu lançar o Enhanced Plus. Eu vou imediatamente. Fazer um vídeo jogando. No capítulo 1 até 4. Imediatamente. Daí. Antes de lançar o capítulo 5. Eu acho que eu vou. Refazer uma série. Vou fazer um vídeo. No dia. No lançamento do Enhanced Plus. E quando. Tipo. Foi anunciado o capítulo 5. Eu vou jogar. Todas as fases. Do capítulo. Do Dark Reception. Em vídeos separados. Daí. Talvez. Eu jogue o Dark Reception. As fases. E o Super Dark Reception. O que vai lançar o capítulo. 3 junto com o capítulo 5. Que é as fases do capítulo 5. Então. Eu acho que eu vou fazer sim. Tipo. Sei lá. Alguns dias antes. Uma semana antes. Eu vou fazer uma semana aí. Direto. Que é só vídeo. Da Dark Reception. Vai ser. O jogo revisitado. Vai ser em formato. Do episódio. De novo. Vou ver a história. Bonitinho. Vou ver as mudanças. E é isso. Antes do capítulo 5. Quando lançar o capítulo. 5. Eu vou direto. Jogar. E gravar os vídeos. Eu não sei. Se eu vou postar os vídeos. Antes de eu terminar o capítulo 5. Eu vou decidir no dia ali. Ainda tem alguns meses. Porque não lança esse ano. Para mim. Pelo menos o capítulo 5 não. Eu já falo. Sobre a data de lançamento. Desse update. Do Inhanceed. Daí. Eu acho que. O capítulo 5. Não lança mesmo esse ano. Só que. Quando acontecer. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou jogar o capítulo 1. Até 4. Antes de sair o capítulo 5. Ah. Mas vai que tem mudanças. No capítulo 24. Eles vão avisar. Eu realmente. Espero que todas as mudanças. Venham no update. Que vai ter. Eu acho que não faz sentido. Não ser o Inhanceed. Eu acho que a lógica. É ser o Inhanceed. E é melhor. Porque daí. Eu posso jogar. Agora. E vai ter a tradução. No capítulo 4. Aproveito. Jogo o capítulo 4. E vou direto. Para o capítulo 5. Quando sair. O ranking S. Eu já falo. Sobre o Inhanceed. O Inhanceed. Vou platinar o jogo. Eu não sei. Como que eu vou fazer. Ah. É verdade. Tem esse detalhe. Se for o Inhanceed. As conquistas. Vão parar de ser bugadas. Então. Eu falei agora. Que eu vou fazer um vídeo. Vendo tudo. No Inhanceed. Né. Talvez. Eu faça um vídeozão gigantesco. Platinando o jogo. Eu faço as conquistas. Que estão faltando. E é isso. Né. Talvez eu resete. Todas as minhas conquistas. E faça tudo. Incluindo o Sanky S. Talvez eu faça isso. Eu refaço. Tudo o Sanky S. Que eu acho que eu consigo. Sim. Eu. Talvez eu refaça tudo. Fazendo todas as conquistas. Do jogo. Interessante. Ou talvez. Quando eu. Deu o New Game. Não vai deletar meus Sanky S. E quando eu resetear as conquistas. Eles ficam né. Daí eu vou ficar feliz. Isso é isso. Eu também vou. Caraca. Eu não consigo falar. Eu também vou platinar o jogo. Quando sair. Não sei se vai ser tudo no mesmo vídeo. Mas quando sair o Inhanceed. Se arrumar as conquistas. Eu vou platinar. E é isso. Daí eu vou. Isso é mais fácil né. Porque quando lançar o capítulo 5. O Wicked Waste. Que é o final verdadeiro. Vai precisar ter que fazer rank S. Em todas as outras fases. Para desbloquear. Eu já fiz. Em todas as fases atuais do jogo. Do capítulo 1 até o 4. Meu Deus. Eu sou muito burro. Eu estou dando spoiler. Do vídeo da Mascote Mayhem. Mas sim. Eu consegui fazer rank S. Dane-se. Eu fiz rank S na Mascote Mayhem. Já vou falar. Fiz rank S em tudo. Eu consegui fazer. Depois. Vai estar. No vídeo que eu. Do que vai ser a Mascote Mayhem. Eu vou fazer rank S. É isso. Não era meio óbvio isso já né. Bom. Não é isso. Então. Eu já tenho rank S naquelas fases. Agora eu quero fazer no modo história. Para treinar. Porque eu preciso ficar melhor nesse jogo. Porque quando lançar o capítulo 5. Eu vou ter que fazer rank S em mais 3 fases. Holiday Horror. Prison Panic. E. A que eu mais tenho medo. Fear Fortress. Essas fases vão ser mais difíceis. De fato. Vai ser bem mais difícil. O capítulo 5 do que o 4. Então eu vou sofrer. O que eu mais tenho medo. É a Fear Fortress. Que eu vou ter que fazer rank S. Numa fase que é. Um. Terço. Do jogo. Um. Terço. Um. Terço. Quantas horas de fase. Pelo amor de Deus cara. Um terço do jogo. Dark Reception agora tem. Quatro horas de gameplay. Vai ser tipo. Duas horas de fase. No mínimo. Mínimo. Duas horas de fase. Eu estou achando que vai ser. Vai ter que assinar no meio. Para deixar essa maior. É óbvio. Não vai ser duas horas só de gameplay. Eu vou me surpreender muito. Se for. Mas cara. Vai ser complicado. Eu. Estou fazendo um tempão. Falando que eu não ia. Fazer rank S. E que eu ia fazer do jeito. Legitimo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer rank S. Se eu ver. Que é muito difícil. Para mim. Fazer o rank S. Eu não vou. Eu vou. Tentar usar o cheat ali. Fazer o backup do meu save. E tentar me dar o rank S. Nas fases do capítulo 5. Para eu poder fazer o wicked ways. Sim. Eu vou mexendo as configurações do jogo. Entendo quem acha isso errado. Enquanto tem uma galera. Tendo se esforçar. Para fazer o jeito certo. Eu estou indo lá. E burlando o jogo. Só que cara. Eu vou platinar esse jogo. De qualquer jeito. Uma hora ou outra. Eu vou ter que fazer legítimo 5S. Eu vou ter que platinar. Eu vou resetar todo o meu progresso. Depois que eu vou zerar o capítulo 5. E vou platinar o jogo. Então. Eu acho que é isso. Eu não sei direito. Porque o capítulo 5. Porque o capítulo 5 vai ser muito conteúdo. Quando eu lançar o capítulo 5. Quando for para lançar. Só vai ter vídeo de Dark Reception. Só vai ter. Vai ser maratona Dark Reception. Dark Reception. Atrás de Dark Reception. Vou ter que jogar o capítulo 5. Fazer rank S. Os modos difíceis. Fazer séries. No modo demon. Vídeo zerando o modo demon. E zerar ainda o capítulo 3. O super Dark Reception. E ainda ver os extras. Meu Deus. Vai ser muito conteúdo. Cara. É muito conteúdo para o capítulo 5. Muito conteúdo mesmo. Mas é isso cara. Enrolei muito. Ah. Da data do Inhensei. De verdade. Eu ia esquecer. Cara. Vamos abrir aqui. O vídeo do 8BitchRion. 8BitchRion. Cadê? Ele é um canal gringo aí. Que faz vídeo no YouTube. 8BitchRion. Dark Reception. E ele foi um dos caras. Que recebeu acesso antecipado. Vamos ver. Quando que lançou. O Inhensei. O Inhensei. Ó. Cadê? Inhensei. Lançou. Dia. Já entrou. Não. Se faz 3 anos. Dia 3 de agosto de 2021. Veio para os YouTubers. Capítulo 4. Lançou dia 26 de setembro. Foi quase 2 meses depois. O capítulo 4. Quase 2 meses depois. Cara. Eu não vou dizer que isso significa alguma coisa. Porque provavelmente nem. Vai ter nada a ver. Só que vai lançar. Pelo menos. Acho que alguns meses antes. Eu chuto que vai ser pelo menos 3 meses antes. 2, 3 meses antes. Mas... Isso ia significar que ia lançar em 2025. Porque eu já estou perdendo. Fé que o capítulo 5 vai lançar em janeiro e fevereiro ali. Eu acho que está sendo mais provável. Entre abril e junho. Para lançar o capítulo 5. Mas na metade é 2025. Na primeira metade. Mais para o meio do ano. Mas... Pode lançar esse ano. Vamos dar uma de metaforando aqui. O que que o Vincent falou, cara? O que vai chegar antes. É. Ele não falou nada demais. Ele foi bem direto ao ponto. Então. Não sabemos quando que vai lançar. Pode lançar ainda esse ano em 2024? Pode. Eu acho que se for adiado o capítulo 5. Que eles poderiam lançar para compensar, né? Que era para lançar esse ano. E foi adiado de novo. Eles poderiam lançar esse enhanced para compensar. E por ele ter falado isso. E, cara. Faz 3 semanas. Que ele. Falou que o capítulo 14 ia receber mudanças. Ele falou no geral. É verdade. Esqueci dessa prova, né? Ele falou que no geral. O capítulo 4 ia receber mudanças. Para... Antes do... Antes do lançamento do capítulo 5. Esqueci desse detalhe. Então é. É emhanced, cara. Não tem muito o que falar, não. Mas. Tem a chance de ele lançar esse ano. Podem lançar. Mas eu tenho esperanças. Eu acho que podem acabar lançando. Bom. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau, né? Não tem muito o que falar, não. Essa é a Render, mas que eu tomei. Eu acho que vai acabar por aí mesmo. Não deu tempo para demonstrar tudo. Mas é isso. Tchau.